Aqui em São Paulo, isolamento social cresce durante o feriadão, mas o número de mortes pela Covid-19 segue em alta em todo o estado. Repórter Vitor Moraes. O estado de São Paulo registrou nesta segunda-feira 6.220 mortes pelo coronavírus desde o começo da pandemia. Também já são 83.625 casos registrados em 510 municípios. Destes, 237 tiveram uma ou mais vítimas fatais da doença. São 11 mil pacientes internados. Até o momento, já ocorreram 16.814 altas de pacientes que tiveram confirmação da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 73,8% no estado e 88,1% na Grande São Paulo. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73% das mortes. Observando as faixas etárias subdivididas a cada 10 anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos. Também faleceram 413 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos. Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia, diabetes, doença neurológica e doença renal. A cidade de São Paulo está conseguindo controlar os índices de transmissão do coronavírus em níveis menores do que o estado, onde a doença está se alastrando em uma velocidade maior. O índice de reprodução do vírus da capital, que detecta para quantas pessoas cada infectado transmite a doença, está em 1,1, enquanto o do estado, incluindo o interior, chega a 1,7. A prefeitura contabiliza 1.007 leitos de UTI para a Covid-19. O controle da situação deve influenciar na decisão do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas sobre o prolongamento da quarentena em vigor e o eventual endurecimento das medidas.